Oi, pessoal! Eu sou a Moon! E eu sou amante de Amogo! 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 Isso é muito suspeito, porque hoje nós vamos jogar Amogos onde as pessoas podem se disfarçar de objetos que tem na espaçondave tipo uma alavanca, tipo um duto, tipo o botão da chamada Vai ser uma loucura! Espero que vocês curtam esse vídeo Então deixa aquele like se você curtir e se inscreve no canal logo no início Vem fazer parte da nossa grande família que somos Vinha! Vinha você também! Não custa nada, é só o botãozinho clicar ali rapidinho e deixar o seu like Interaja com o vídeo, não custa nada e me ajuda muito, me deixa muito feliz Então deixa o like, se inscreve interage, pega na minha mão, que é muito importante Senta aqui do meu ladinho, coma a pipoquinha e vamos pro vídeo Ah não, sou do bem, tá tudo bem? Eu também sou Tem risada maligno de não Vamos se esconder, meu amigo! Onde queremos se esconder nessa espaçonave? Eu tô aqui, cadê tu? Vamos, vamos Você quer ir aonde? Vamos, vamos Posso me esconder nessa sala? Eu tô preso Onde que tu tá preso? Vem comigo, vem comigo Eu tenho uma ideia de onde podemos nos esconder Eles jamais vão suspeitar Oxe, o menino virou uma porta Se eu for um ralo E daí eu for um ralo Essa porta aqui, meu anjo Ei, ei, é um monte Vira um ralo, tu não virou um ralo não? Ah, virei um ralo Vem comigo, vem comigo Vira um ralo Vem, vem, vem Vem comigo, vem comigo Entra aqui Se eu virar um ralo do lado de cá Jamais ninguém vai suspeitar Vamos virar um ralo juntos? Acho que não, acho que não Aquela porta ali vai dedurar a gente, pelo visto Cuidado com aquela porta ali, hein? Tá, qualquer coisa a gente mete o pé, jacaré Tu não tá tão encaixado não, véi Encaixa direito aí Ei, tá difícil, calma aí A sombra enorme do ralo O tamanho da sombra do ralo Ei, tu não tá sendo dó de mim Eu sou só um menino Calma aí, vou virar outra coisa O que você vai virar? A alavanca no meio da parede Rapaz, mas tu não tá na parede Ui, ele vai saber? Ai, você não tava na parede! Eu falei que o ralo era a melhor opção Mas você não me escutou Eu devia ter virado um ralo Eu não acredito Eu sabia que o ralo era a questão, Sonho Ninguém suspeita do ralo aqui É verdade, eu devia ter acreditado em você Pois é, Sonho, você não é tão bom quanto eu Eu vou te assombrar É, menino, que isso? Eu acho que é isso É, faça não, vá assombrar Vá assombrar os outros Vixe, tem um menino indo daí Tem gente vindo aqui? Será que ele vai saber que eu sou um ralo? Ele matou seu irmão ralo Meu Deus Mara, ele tá indo aí Para Ui, ele tá vindo Ele sobe, ele sobe Ele vai te envolver Uma máquina Só uma máquina Eu não consigo me encaixar Tem você, mais um Tem você e mais três Isso vai virar um banco Ai meu Deus Eu não consigo me encaixar Isso aqui, pronto Isso aí é legal Isso aqui é bom Fica atrás desse rede Wi-Fi Isso, boa Eu duvido alguém me achar aqui Não, mas tipo, eu tô te vendo Não, tá me vendo não Parece a som, parece a som E se o Wi-Fi foi falso? Oh Bom, mas eu tô presa nessa parede, tá? Meu Deus, onde que eu tô? Meu Deus, o que tá acontecendo? Perfeito, perfeito Tem um menino aí perto Você acha que aqui tá bom? Tá bom, tá bom Cadê tu? É, viu só? Cadê eu? Cadê eu? Cadê eu? Tá bom, sim, tá bom Dois minutos Sonho, será que eu saio? Será que eu saio? Menino, menino Eu saio ou não saio? Eu sou ralo Não, jamais Eles passaram direto Ok, ok Eles sabem que eu tô aqui Eles não sabem que eu tô aqui Sou eu Eu sou incrível Eu nem sei onde mais tu tá, meu Deus Nem eu sei onde eu tô, Sonho Eles passaram direto Ele passaram direto Como que ele não viu esse ralinho na parede? Ah, tô isso aqui mesmo Eu sou esse negócio na parede, Sonho Menino É, rapaz Ele não me viu Meu Deus, eu acho que tu vai ganhar Eu também acho que eu vou ganhar Um minuto e dez dez segundos Cadê eu? Cadê eu? Cadê eu? Cadê eu? Cadê eu? Cadê eu? Sonho Tem você e um menino só, viu Onde é que tá esse menino? Deixa eu ver se é onde ele tá Calma, é que eu vou assombrar ele Eu vou me resolver agora Resolve com ele Não, não Cadê ele? Oxe, menino Tu não consegue achar o menino, não Oxe, ele tá Sonho Ele nunca vai se achar Nem eu sei onde ele tá Tu tá morto, eu não consegue achar ele Mano, ele tá dentro Ele tá Eu acho que é morto Sou tem, eu vivo Eu sou o último Sonho, eles sabem o que eu sou Eles usaram o poder pra saber quem eu sou Eles usaram o poder Eles sabem E você é só uma menina, não Calma, eles usaram o poder Eles sabem quem eu sou Eles sabem onde eu moro Eles sabem o que eu como Onde eu vivo Você não come, você não vive Calma, eu posso virar outra coisa Vou me esconder Pode, eu deixo Obrigado, Sonho Eu vou me embora, vou me embora, vou me embora Caralho Nossa, eu fui a única vida Uma máquina do esconde-esconde Yes Slay Destrui todos Yes Nesse momento Opa, eu vou me esconder de novo, Sonho Oxe, eu também Oxe, tu vai mesmo Porque tá parecendo fácil O que tu tá falando aí Ei, calma aí, eu tô de seu lado Ok, ok Vamos, vamos Oxe, essa língua pra fora Vamos embora, vamos embora, vamos embora Desculpa, desculpa, desculpa Vamos, vamos Vamos, vamos, vamos Vamos, vamos Vamos, vamos Vamos E por que você te esconde Naquela porta aqui Abre e fecha Qual porta que abre e fecha? E se a gente virar uma porta? Ah, não dá Buraco Buraco E se a gente virar um buraco? Não dá pra ver essa porta aqui? Dá, calma aí, pronto Venha E aí, dá pra te virar isso aqui, ó Mas a gente vai virar isso aqui aonde? Um em cada lado aqui? Fica aqui, fica aqui Tipo, um aqui, um no meio, peraí Um no meio e outro na ponta Pronto, aí, ó Estamos muito torta, eu acho Rapaz, uma escadinha Você acha que a gente tá muito torta? Por que que às vezes eu me sinto o pinguim do Toy Story? Não percebeu A gente fez igual a sua mãe Desse jeito Eu só queria ser Eu só queria ser Eu tô entendendo Ui, que susto Ai, abre a porta, abre a porta Sobrou pra mim Sonho, eu virei uma camisa Não, eu virei uma camisa Sonho Ok, fugir, 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 fugir Você morreu, meu amigo Sobrou pra mim Olha aí, eu e meus manas aqui na neve Cadê eu, mãe? Eu e meus manas aqui na neve Ou seja, você morreu de novo? De primeiro, sonho? Eu fui o primeiro Meu Deus do céu Meu menino me entregou Fala assim, ei, mate-se aqui Aquele ali Pior que aquele menino Feio com o morde Atrás dele Entregou pra todo mundo Daquela sala Não é O que é isso? Puxa Maria Tinha um menino fingindo Brancônico? Tinha um menino fingindo aqui Tu crê? Eu não sei Mas qual que é o de neve verdadeiro Nem eu, velho Ele tava tão bem posicionado Eu pensei que era ele aqui Pera, eu consigo saber quem é Fala pra mim Quem sou eu Era outro falso? Como assim? Puxa Maria Quantos falsos tem entre nós? Tá todo mundo se mexendo Gostaria de falar bonecos de neve Existe um falso entre nós E eu não sei dizer qual que é Ele, é Tem um ali e depois o outro Será que esses dois também são falsos, velho? Mas eu só tenho você, Maria Você tá comendo sozinho Porque é tipo assim Ai, eu não sei o que é Eu tenho um probleminha aqui Ai, boneco de neve Fala, fala e revele-se E é só um boneco de neve Você acha que assim tá melhor? Assim? Não, não tá Melhor não é? Eu tô com medo de ficar perto daquele cara Que se o Mande for matar ele Me acertar sem querer Ah, é verdade Eu mesmo já tomei de revés gay Pois é, não quero tomar de revés gay Ah Ah Engoliram ele Engoliram ele Foi uma pena o meu amigo boneco de neve Que morreu Ei, ei Ei, calma aí Estão te lambendo, estão te lambendo Calma aí, será que eu vou embora? Eu acho que era pra eu ter ido embora Até meu olho caiu no canto Até meu olho caiu, velho Tinha que ter visto Ela tentou minha cara Meu olho caiu, velho Foi horrível Eu acho que eu devia ter me mexido Agora sim, agora eu vou matar Eu sim, tanto eu sentindo Só eu quero matar Eu quero matar Eu quero matar Eu tenho sangue Eu tô... Não, não Também não Não, não Eu não tava sentindo tanto assim também Eu também não É, eu também Eu acho que eu exagerei na minha vontade Bom, onde nós vamos? Vamos na neve? Bonecos? Eu tenho traumas É, boneco de neve, não? Não, não Acho que tá... Acho que tá furado Tá batido, boneco de neve? Cadê tu? Tô do teu lado aqui Será que a gente pode ser essa planta aqui? Pode ser uma planta? Não, não podemos ser uma planta O botão O botão Pode ser a... Você vai ser a mesa? Se você vai ser a mesa, vai ser o botão Pronto Se você é a mesa, eu sou o botão Ninguém suspeitaria disso Só tirando que você tá mal enquadrado aqui Você também tá Você também tá Não tô não Não tô não Eu acho que a mesa tá mais mal enquadrada do que eu Não, acho que o botão tá mais turco Olha, eu vou te contar Eu acho que a gente só perde Porque a gente só tem ideia merda pra se esconder Upa, pode ser aquela rosquinha no canto? Onde é galão? Onde tem um galão da guerra? Vou fazer guti Onde você tava muito mal encaixado? Rapaz, eu não tô conseguindo... Eu falei pra você que você tava projetando? Onde você vai ser um projetando? Peraí Calma, vamos encontrar um negócio aqui Deve ter um negócio aqui Pode ser essa mesa gigantesca Onde você dá pra acessar o... Mata eu, bicho vindo Fala su... Oh, 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 vizinho Esplendei, esplendei, esplendei Mete o pé, mete o pé, mete o pé Mete o pé, a gente se encontra em outra vida, sonho Tá bom, outra vida Onde é que você tá, meu amigo? Tô no pior lugar do mundo Eu me escondi atrás da pedra Lembrou uma vez que eu não me escondi atrás da pedra? Eu sou na pedra Socorro, socorro Rapaz, ele passou por mim, o marder Você tá onde, sonho? Onde você tá? Ah, mentira Por que toda vez você morre? Me secar, mano Oh, sonho Uma máquina da velocidade? Medos� Off Foi tenebroso Você viu eu fugindo igual uma máquina Um carro de corrida, uma Ferrari Ok, ele não vai me ver aqui Eu tenho certeza que ele não vai me ver aqui Tá tudo bem, sonho Rapaz, é boneco de neve Tá com tudo mesmo Eu sou um bonzinho boneco de neve Tô falando Calma, eu vou vir aqui, ó Daí eu vou virar isso aqui Vem aqui, ó Oxi, tá benzinho Oxi, ninguém vai saber que sou eu Nem eu sei Nem eu sei. Cadê eu? Cadê tu? Cadê eu? Não sei, mas tu tá se mexendo. Tá bem, eu parei agora. Tava tentando me encaixar direito. Tá tudo bem, sou. Eu acho que vou ganhar pela gente. Pelo menos eu tô com a água que tem uma taxa de vitória muito boa. Apesar que tem um corpo morto logo ali na frente, então pode ser que aconteça algo ruim, mas estamos bem. Entendi. Não, não, eu não gosto de nada. Não? Não, não. Ah, então tá bom. Precabier! Precabier! Ó, tem tu, um menino, um menino e mais um menino. Um menino, um menino, aquele menino e eu. É verdade, mas eu tenho que sobreviver aos menos um minuto, sonho. Eles não vão me encontrar aqui. Jamais. Jamais. Eu posso ir no computador? Olha. Oxe. Oxe, me virei no computador. Oxe, não virei mais. Vou pra cá, pra essa sala aqui. Posso virar um refrigerante? Não posso. Vira a sacola aqui. Oxe, posso virar esse negócio aqui, ó. Oxe, o celular? Um Wi-Fi, eu sou Wi-Fi. Pronto. Ah, perfeito! Oxe, acho que ficou bom mesmo. Oxe, ficou muito bom. O controle passando aqui. Hã? Mano. Que? É alguém se escondendo de um jeito muito imbecil. Sonho, sonho. Ele tá aqui. Faça o olho. Para de respirar. Nãããããããããããão! Eu acho que ele não sabia que era eu. Ele só chutou que eu tava ali. Eu também acho que ele só... Eu tenho certeza que ele chutou. Canaalha! Canaalha. Falta só 6 segundos, velho. 6 segundos. Mas tudo bem, alguém vai ganhar por nós. Quem vai? Muitas pessoas. Anoine, Rafinha e... Ganhamos, ganhamos. Menino, ganhamos por nós. Muito bem. É você! É você! É você! Eu vou matar... Não! Para imediatamente! É você! É você! Você era meu amigo! Eu vou... Eu vou atrás de tu. Sonho, o que aconteceu com você? Você não era assim. Mas agora eu sou a... É que isso? É que isso? É que isso? Me diga pra onde você vai primeiro, que eu vou varrendo. Eu tô varrendo. Me diga. Oxe. Eu vou... Pra casa. Eu vou pra casa. Agora eu vou. Oi! Eu e o R.M. Rafinha vamos matar... Ei! Calma aí! Me diga onde você tá, que talvez eu te poube. Sonho, não pode te dizer onde é que eu tô. Você não vai me poupar. Você vai acabar com minha raça. Aponte... Aponte um dedo, então. Eu aponto um dedo. Está vendo meu dedo? Estou vendo seu dedo. Existe uma pessoa, Sonho. Entendi. Eu tô indo lá. Uma pessoa cagando no banheiro. Mas tem ninguém ainda. Uma pessoa cagando no banheiro, Sonho. Cagando no banheiro. No banheiro, no banheiro. Estava cagando todinha lá no banheiro. Ei, tem alguém que se mexer. Sumiu. Sumiu? Sumiu. Eu me escondi bem. Eu diria que eu me escondi bem. Estou muito bem escondidinha aqui. Ei, eu não tô achando ninguém. Acho que eu sou pior quem tá tendo. Banheiro. Vai ter alguém cagando no banheiro. Quanta pessoa que tá cagando no banheiro. Eu acredito em você. Sampa que é enorme. É, pois é. Senta, senta no meu pé. Vamos, Sonho. Encontra as pessoas. Oxe. Acho que já tem menina aqui. Olha o banheiro. Banheiro, banheiro. Olha o banheiro, banheiro. Só existe um banheiro. Não, não. Dois banheiros aqui. Não existe dois banheiros. Não. Tem sim, mas tipo, eu já tô aqui. Não tava. Não tava. Não tava. Ué, Maira, você vingada. Tá procurando gente aí? O combustível. O combustível. Era tu? Era tu? Era eu. Maira, tá todo mundo ficando invisível. Acho que ninguém agiu. É o poder. Não me mata! Oxe, era tu. Era eu. Não tava conseguindo passar a plataforma. Oxe, matei uma boa. Oxe, minha irmã. Só por causa disso eu vou dedurar todo mundo. Esse lixo aqui. Ai, ai, ai. O lixo. O lixo. O lixo. O lixo fugindo. O lixo fugiu. Fugiu. Ele foi pra baixo. Ele virou uma toalha. Não aí pra baixo. Ele foi pro banheiro. Ah, tá. Me perdoa. Qual dessas toalhas é ele, senhor? Qual delas? Essa. Não. Essa? Não. Essa aqui então. É. Ele sumiu de novo. Ele sumiu diante dos seus olhos, senhor. Por que você é tão ruim? Rapaz, mas esse mapa aqui é enorme também. Olha, eu vou te contar um segredo. Me conta. Existe um prato na sala do capitão. O que é a sala do capitão? É tudo para a esquerda. Oxe, menino. Ixi, morreu. Cadê o prato? O prato tá fugindo. Cadê o prato? Foi pra sala das armas. Sumiu. Nem eu vi mais ele. Meu Deus, sumiu um fantasma. Quem sou eu? Meu Deus. A gente podia... A gente podia ter... Ah não, a gente não tava junto. Você me matou. Na meia tempo... Mas foi sem querer. Eu lembro você me matando. Tem o prato de onde você me matou. Um prato. O prato onde eu te matei. Onde é que eu matei minha mãe? Você não lembra, né? Onde você anaquilou. Tem a Dó também. Você não lembra, né? Onde você anaquilou ela. Ai, sumiu. Oxi. Não tem nada mais humilhante do que... Sonho, tem na sua frente ali, ó. Mas não dá, não dá. Ele parece o Velociraptor. Mano, matei. Boa, Sonho, bom. Vixe, vixe, vixe. Só falta duas pessoas pra você matar. Aponta um dedo aí, vá. Você tá pisando com a ponta e o dedo, não tá? Cadê o prato? Tá vendo a gasolina aí que tem dobro? Tá vendo a gasolina dobro, não? Morta. Você demorou pra ver! Ei, mas eu tava tendo dó, entendeu? Ah, tá bom. O último é um scannerzinho. Um scannerzinho? Ei, fala onde ele tá rápido, eu tenho 15 segundos. Eu acho que o Rafonha achou ele. Fala pro Rafinha matar. Ele sumiu, na verdade. Até eu perdi ele de vista. Ah, ok, ele saiu correndo. Ele tá correndo. Não, vou perder, perdi. É, sonho, a derrota vem pra todos. Inclusive aqueles que matam os amigos. É, mas foi sem querer. É, não, tá bem, foi sem querer. Eu sou do bem de novo, quando é que eu vou ser do mal? Quando que a vida... Não vai ficar pra isso, não. Quando que a vida vai me deixar ser do mal? Cadê tu, cadê tu? Oxe, eu sou do bem, eu tô nos papeladas, e você? Papeladas? Defina... Ai, o bicho. O bicho? O bicho vindo? O bicho, eu vou... Pra onde? Eu tô indo pra... Eu sou só um menino. Sonho? Morrar não, é muito cedo pra você morrer. Eu sei, eu também não gosto de morrer cedo. Morreu? Ainda não. Eu tô do lado de fora do avião. Por que que você tá fazendo isso? Não pule, você é muito nova. Eu tô... Vem aqui comigo. Oxe, menino. O monstro. Do lado de fora, venha. Peraí, o monstro tá aqui. Ai, o monstro! Não, não diga isso. O monstro! Não. Eu fugi. Sonho, é muito difícil eu chegar aí. Por favor, venha fazer companhia. Peraí que eu vou tentar. Eu odeio ficar só. Eu odeio a solidão. Peraí. Sonho! Eu não sei pra ir. Vai pra baixo, pra direita e pra baixo. Ô, Sonho! Você aqui? Eu sou! Tu é o quê? Dúvida se mexe. Caramba, tu tá tão bem escondido assim? É. Tu é essa porcaria preta? Não. Tu tá aqui? Tô. Caramba, Sonho! Tu tá muito bem escondido. É. Tu é esse telefone? Não. Tu é isso aqui? Sou. Oxe, tu tá muito bem escondido. Eu tô bem sim. E esse negócio preto aqui no chão é o quê, hein? É tu. Ok. Eu vou virar outra coisa, né? Uhum. Acho que não foi uma boa ideia. O que você acha de eu virar isso aqui? Rapaz, isso. Tá dormindo. Peraí. Eu já sei o que eu vou virar. Tem alguém muito perto de mim. É sério? Eu tô chegando aí. É um chacoalho. Quando eu tá voltando, Sonho. Eu tá voltando. O chacoalho tá engolindo? Não, eu saí correndo igual uma maluca. Ah, tá. Ele vai matar! Ele vai matar! Sou eu! Avisa ele que se ele vier atrás de mim, eu vou atirar nele! Eu vou atirar! Eu vou atirar! Maria! Quatro armas! Ei, não me entregue mais, eu morri de... Revezguei. Você não morreu de Revezguei, eu morri! É, eu vi que você tentou, eu vi. Vocês escondem atrás de mim, só faltam apontar o dedo com arma assim. Ei, olha lá ele! Eu ia matar ele com essa arma! Eu ia! Eu vou ganhar pra gente, tá tudo bem? Obrigada, Sonho. Eu só queria ser um impostor junto com você. Vamos! Ai, é agora, é agora! Nunca, nunca serei eu! Nunca, nunca serei eu! Nunca matarei ninguém! Você nasceu pra fazer o bem. Meu Deus, Sonho, vamos aonde? E você? Ei, cadê tu? Aqui, eu e tu, menina, e tu pra se esconder. E se a gente ficar, tipo, bem aqui perto do spawn? Tipo, e se a gente vier pra cá, ó? Ai, meu Deus! Me escondi na parede! Ele passou direto! Eita, bocô! Ele é bocô, Sonho! Fique tranquilo, que ele é bocô! Eu virei uma mesa enorme! Sonho, Sonho, eu tô fugindo! Eu tô fugindo! Eu tô fugindo com a velocidade da luz! Eu voltei para o início! Eu vou ficar aqui no início! Eu duvido que ele vai vir pro início! Eu duvido! Eu quero voltar aí, mas eu tô numa situação muito enrascosa! Tu tá em uma situação enrascosa? Fica invisível! Corre igual a Malu! É a dica que eu te dou! Ele tá trancando a saída! Ele tá desgoelando! Tô correndo, correndo muito, correndo! Corre, corre, corre! Invisível! Vai, Sonho! Invisível, correndo! Venha pra cá! Eu estou no início! No início ninguém acha a gente! Eu tenho certeza que ninguém! Por que essa planta é nova? Você sabe onde eu estou, Sonho? Você é aquele negocinho na parede que eu estou? É, Sonho! Para! Não dá pra me ver, não! Eu tentei te clonar, mas aí eu percebi que era tu! Tentou me clonar? Eu fui seco, tentando ficar ali! É, Sonho! Eu acho que no início ele não vai vir, não! Eu juro que se eu pudesse voltar ao normal eu voltava! Porque eu tenho certeza que ele não vai me achar! Eu só deitava assim! Eu duvido que ele ia achar! Eu não acho que eles vão voltar no início! Trem duto no lugar só! Tá, gente! Rapaz! Eu vou tomar a bala perdida! Eu vou tomar um... Cacá! Eu vou curtir, eu vou dançar! Ele tá tentando... Ele tentando me copiar! Oxi! Olha lá! Voltando e copiando! E de repente virou eu me copiando! Ele não precisa encaixar! Será que ele sabe que eu não sou um negócio da parede? Será que ele sabe que eu sou só uma cópia? Morri! Eu odeio ele! Eu odeio esse cara! Quem é esse cara? É o Anony! Eu odeio ele! Eu odeio você! Você sabe que eu te odeio! Eu odeio! E você tá intacto aqui! Intacto! Ele não me viu! Eu não acredito, velho! Como pode?! Ah, mas tá tudo bem! Tudo durou! Canalha! Foi só porque ele me entregou! Ele me entregou! Vou xingar ele! Saiu! Anony saiu de mim! 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 Eu acho que ele tá rastreando! Ele sabe que você tá aí! Prepare isso pra correr! Bom, o sonho segue intacto aqui! O pessoal saiu de dentro dele! Mas ele segue completamente intacto! Oxi! Onde é que veio esse menino? Esse menino aí! Ele atravessou uma parede! Esse menino tá atravessando a parede! Esse menino! Tá bom! Meu corpo morto tá bem aqui! Ele tá escondido onde eu me matei! Olha só! Que situação! Que situação tenebrosa! É, sonho! Você realmente é o melhor que tá tendo, viu? Bom, pessoal! Eu vou deixar o vídeo por aqui! Eu espero aí que você tenha gostado desse vídeo! E se você, você aí, tiver e gostar que eu faça uma parte 2 da noite! Talvez eu tente caçar as pessoas de prop hunt! Vocês vão ter que deixar muito like aqui embaixo! Se inscrever no canal se você não for inscrito! E interagir com esse vídeo o máximo possível! E aí eu faço a parte 2 desse Among Us do Esconde Esconde! Um beijo! Até a próxima! Tchau!